Agora só uma pergunta, vocês, algum de vocês já recebeu nudes pelas redes sociais? Eu já recebi, recebi inclusive de ex-namorada que ficou colega Mas enfim, quando ela mandou, ela ainda tava namorando você, né? Não, escuta a história, eu namorei essa menina com 16 anos, ou seja, naquela época não tinha, né? No mínimo você passava a mão na tetinha no cinema, tá ligado? E aí passaram-se os anos, ela foi embora, ela mora na Alemanha hoje, ela foi embora e tal Aí a gente voltou a conversar, sabe? E aí a gente conversa de boa Tipo, e aí, como é que estão as coisas, não sei o que, ela é casada lá e tal Tá ficando interessante essa história Não, é sério, não, mas aí um dia ela gosta de queimar um, sabe? Fumar um... um beise É, maconha Não, aí ela fumando um, devia estar doidona, né? Em casa Acho que o marido trabalhava de noite na linha do trem, bicho Porra Lá em Berlim, saca? E aí ela, mano, ela tinha tomado um banho, leitou na cama e mandou uma foto, mano Assim, tipo, não foi? Obviamente aqueles nudes que a mulher praticamente enfia o celular dentro da buceta, tá ligado? Os caras já estão com o pau na mão aí Ele... ele... ela tirou uma de cima aí, aí tava escuro, não era tão bom Mas aí deu pra ver as tetinhas, bonitinha Super normal E a precheca e tal E você guardou de recordação É Ah, isso deve estar em algum HD, velho O Vinícius vai gostar Agora, nas mulher que eu tava ficando, já, já recebi O Vinícius recebeu, né? Do... num pênis Já, já recebi, claro, né? Mas, é... Um pênis? Até porque, como eu disse, eu já... O Robson deve ter recebido o nude daquela gorda estranha, né? Tinha um monte de professora que me mandavam na época O quê? Mas como é que é? Não, não é professora que eu estudava, tô falando, é professora, porque a profissão das pessoas era professora Sim, mas por que que você tinha uma predileção por professora? Então, não sei, que na época só parecia isso Nossa, nessa época o Robson deve ter recebido meia São José dos Pinhões Olha, não é querer falar nada não, mas, tipo assim, a época mais, assim, de fodeção minha foi de 2013 até o começo de 2017 O Ricardo deve estar recebendo muitos nudes, agora que ele trabalha na prefeitura De Matinhos, uma grande metrópole O último que eu recebi foi da mina do jiu-jitsu, mas também já foi uns tempinhos já Não, eu até deletei já Ah, eu não vou deletar nada, eu vou salvar tudo O Vinícius fala O Vinícius fala como se ele fosse arrumar namorada Ele arrumou namorada É o cabra macho Ó, quem manda aqui nessa porra aqui, seu moço Eu quero ver a hora que você arrumou namorada firme Vai ficar mais ou menos um ano, primeiro ano com ela aí É um negócio de conversa de macho Você caga pra dentro, rapaz Eu achava que ia ser assim, velho Homem que manda nessa merda aqui, moço Mijei pelo dedão do pé, pelos olhos, pelos ouvidos, tudo Pra depois ela ficar falando nos teus vídeos lá que você não pagava pensão Só se for da merda que ela expeliu pelo olho do rabo Olha, eu gostaria de falar isso aqui Deixar registrar se o Alves quiser colocar, não tem problema Ela merece tudo de ruim que acontece Caralho É a tua primeira namorada Não, não É a dois É a mulher que fudeu a minha vida É a mulher que transformou o Gabriel nessa lataria que tá hoje É Não fala do teu pai, não Antes de perder você, eu não fumava, eu não, baby Ou, é A Yasmini é a mulher que acabou com a minha saúde mental, velho Fala isso pra todo mundo Ah, porque o que ela fez? A mulher te trata mal E você tenta contornar a situação E a pessoa não Pessoa, você fala assim Ah, às vezes é um problema Não, mas a pessoa não tem conserto, sabe E é a outra que abandonou também Não, aí teve aí depois a Yasmini, né Tá certo Aí depois teve a Lorena Não, até que o término com a Lorena O término foi ruim Mas, é, depois ficou de boa, sabe Eu não tenho treta com nenhum ex-namorado Só a Yasmini Em 2016 A Ingrid fez aniversário E ela tava num bar, cara E ela me viu na porta Tava na fila com os amigos Ela tava com uma amiga dela Duas amigas dela Ela me chamou, velho Falou, vem aqui Dá um abraço, tal Fiquei lá, comeu uma cerveja, tal É, a gente tem amizade A gente não tem grilo, não, saca Tipo, ela é casada Errou e tal Mas a gente não tem grilo, não E casada com um professor de história É É a mais Ela é a mais comunista Que você imaginar no mundo É que você pegou ela Antes da Federal Tchau